Música É, estamos ao vivo aqui da área externa da TVCHD Devido aos protocolos de segurança, da via segurança A gente tá aqui na área externa, nessa área ventilada Embora meu amigo tá um solão Música Promoção do Grupo RCN de Comunicação E nessa promoção, muita gente já se deu bem Até o momento, 35 ganhadores E agora, a partir desse momento, a gente vai entregar os prêmios Dessas oito pessoas que ganharam Segue aqui na nossa transmissão, tá bom? Depois só dá um joinha pra gente É, pra gente ter certeza E a gente começar a chamar os ganhadores aqui Foram oito os contemplados Vem trazer aqui o pai, a mãe, o filho, a filha A gente começa aqui com o José Ricardo Montanha ou Montanhão? José Ricardo Montanhão, tá por aí? Caminhão de prêmios Caminhão de prêmios Caminhão de prêmios Você é proprietário da Cometa Car? Sim Então conta pra mim, Gislaine, como que você se sente Entregando um prêmio em nome da Cometa Car E também dando a chance dos seus clientes Avenida Ponta Porã, 4317-3929-3134 Meu carro estragou O que que eu encontro na Cometa Car? Tudo que é o seu carro Alinhamento De prêmio em nome da Cometa Car? Caminhão de prêmios 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 A gente vai fazer um pequeno intervalo, coisinha pouca E a gente já volta com os contemplados nesse quarto sorteio do caminhão de prêmio Se é rapidinho, a gente já volta Acho importante esse tipo de promoções para incentivar o comércio Isso é muito bom, eu aprovo esse tipo de promoção Que ajuda o comércio, incentiva E eu agradeço, eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de ganhar Se Ele me agraciou com essa bênção Independente do prêmio, o importante é que a gente tem muita fé em Deus, muita esperança Ainda mais nesse mundo de pandemia, que muitas pessoas perderam a esperança E a nossa esperança não está afirmada em Presidente da República, no homem A gente respeita, honra as autoridades constituídas Mas a nossa fé está afirmada em Deus, que tem olhado para a gente, tem guardado, tem livrado E eu agradeço a toda a equipe de vocês que fizeram essa promoção, que idealizaram Isso é muito importante e eu tenho minha aprovação Que beleza, esse é o seu Milton Até com a máscara aqui, sinto Deus Ô seu Milton, já que o senhor comprou lá um maldão de sorvetes na LM O senhor vai levar a batedeira agora, sabe por quê? Porque é o seguinte, aí o senhor, ou o senhor ou a sua esposa, ou o filho ou a filha Vão bater um bolo? Não tem coisa melhor do que um bolinho, né? Com sorvete Aí pega, faz aquele bolo ali, mistura com sorvete e manda para dentro Até mais seu Milton! Eu agradeço e como a gente está ali, a gente é concorrente com o Palmeiras Aí Palmeiras, eu tenho a Mundial Eu agradeço Até o seu Milton tem Mundial, só o Palmeiras que não tem É uma simpatia esse seu Milton É muito bem, pode sair aqui seu Milton, fica à vontade Fica à vontade, próximo prêmio, meu querido Gabriel aqui Jogo de panelas Jogo de panelas, quem ganhou foi a Joana Cristina Joana Cristina Correia, cadê a Joana? Ganhou ali da Fast Smart Pessoal da Fast Smart, vamos chamar o pessoal da Fast Smart aqui Para entregar o prêmio? É, chega chegando aqui Isso, chega mais, chega mais Você é a? Sara Sara, tudo bem? Tudo Primeira vez que você vem aqui na TVC? Sim Que legal, seja bem-vinda aqui, tá bom? Obrigada Sara, conta para a gente qual que é o sentimento Trouxe a equipe inteira aqui da Fast Smart, né? Porque o sentimento da equipe entregar Hoje está entregando aqui É um jogo de panelas Mas quem sabe Um cliente da Fast Smart pode ganhar ainda O caminhão de prêmios lotado completo A gente sente muita felicidade, né? Grata pelo cliente da nossa loja ter ganhado O jogo de panela Que é muito útil, né? Panela nunca é demais, né? Não Nunca é demais Então tá bom, endereço e telefone da Fast Smart Shopping Três Lagoas É... Fast Smart no Shopping Três Lagoas Ou seja, vai tomar aquele shopzinho Vai comer aquele lanche Já aproveita É para dar aquela atualizada no celular Lá na Fast Smart Isso, lá na Fast Smart Se você for até a Fast Smart Enquanto você vai lá tomar seu shopping A gente conserta a tela do seu telefone A gente troca a bateria Você já sai de lá Com o telefone zerado Maravilha Vamos repetir o endereço Onde é que fica a Fast Smart? No Shopping Três Lagoas Fast Smart E se você for lá A gente vai se atender com muita... Com muito amor e carinho Isso, que beleza A equipe da Fast Smart aqui Entregando... O senhor é esposa da Dona Joana? Sim, sou esposa da Dona Joana E quem que é essa princesa aqui? Maria Júlia Essa é Maria Júlia? Vamos... Maria Júlia Olha para o tio ali Meu querido... Meu querido Edson Carlos Foca no zóio dessa menina O que que é isso? Isso, mas gente... Que zóio... Você puxou esse zóio pra quem? Pra ninguém É uma graça Como é que o nome da princesa? Maria Júlia Maria Júlia Maria Júlia Ou Maria... E essa Maria que é a fofoqueira Ai, é? Ai, crianças, crianças Ó, ó... Seguinte O senhor vai entregar isso aqui É pra sua esposa A Dona Joana Aí o senhor vai falar assim, ó Capricha Capricha ainda mais no rango Porque agora com esse jogo de panelas Negro É aquela antiaderente Não cola no fundo Tá bom? Parabéns a senhora e pra família E obrigado por acreditar Nas promoções do Grupo RCN Tá bom? Tá ok Eu que agradeço Um abração a todos E tá concorrendo ainda O caminhão de prêmios, hein? Que bom, né? Quem sabe nós ganhamos o caminhão Boa sorte pra família FestiSmart Obrigado por comprar na FestiSmart Isso, isso Muito obrigado, tá bom? Pode levar Pode levar Pessoal da FestiSmart Nosso muito obrigado A equipe reunida aqui da FestiSmart Obrigado, gente Pode passar Isso, pode passar aqui Isso Próximo, próximo, próximo Próximo Vamos dar uma acelerada aqui Porque vai chover Agora tem uma churrasqueira elétrica Da Horta São Pedro Da Horta São Pedro Uma churrasqueira elétrica Da Horta São Pedro Quem ganhou foi a Juliana de Oliveira Juliana de Oliveira tá por aí Representando a Juliana de Oliveira Seu nome? Leonardo Leonardo, você tá bom? Tô bem O que você é da Juliana? Sou filho É filho dela? Sou a Juliana E é o seguinte Você ganhou aqui Vocês estão ganhando Uma churrasqueira elétrica Você vai usar de ameio com a mãe aí Ou impressão minha? Vamos fazer um churrasco hoje mesmo Hoje já estreia ela Hoje já estreia já Que maravilha Comprou lá na Horta São Pedro O que vocês compraram lá? A gente sempre compra um monte de coisa lá Queijo, alface, tudo lá nós compro Que maravilha E tá levando aqui Uma churrasqueira elétrica Então vamos chamar o pessoal da Horta São Pedro aqui Pra entregar a churrasqueira elétrica Você é o? Eu sou o José Eduardo Ô Zé, segura aqui a churrasqueira Conta pra mim a emoção de estar entregando nesse momento Uma churrasqueira Em nome da Horta São Pedro Em nome do Grupo RCN Da promoção Caminho de Prêmios Olha, é muito importante A gente tá sempre participando das promoções E a gente fica feliz De ver um cliente nosso Tá recebendo esses produtos Sendo sorteado Que maravilha Então, parabéns E vê se chama nós aí Pra assar essa carninha Vou chamar, pode deixar Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, Horta São Pedro Obrigado por confiar nas nossas promoções Tá? Não, sim Eu que agradeço Fernando, eu quero agradecer a oportunidade E o Leonardo tava comentando aqui comigo Que tá faltando uma coisa na churrasqueira aí O que? A picanha A picanha? A picanha Não, mas tem um açougue do ladinho aqui Ah, mas já tem um convênio? Obrigado, gente Tamo junto Tamo junto Parabéns Obrigado por acreditar nas nossas promoções Obrigado, Léo Obrigado, gente Próximo, próximo, próximo Próximo contemplado Veremos aqui É, agora já é o Dindin Mas já Mas tem a TV ainda Cadê a TV? Vamos na TV? A TV, quem ganhou a TV aqui? Foi a Silvia A Silvia tá por aí? Silvia Trindade A senhora que é a dona Silvia Ô, Silvia, tudo bem? Tudo Tudo joia Ô, dona Silvia, prazer Receber a senhora aqui na TVC Comprou ali na L&M Sorvete O que a senhora comprou ali? Ah, nós compramos sorvete Comprou um sorvetinho? Compramos Mas muito ou pouquinho? Foi bastante Tinha muita gente em casa Foi até no Natal Ah, então é do Natal ainda esse cupom? É Olha que interessante isso aqui É interessante porque Você comprando nas lojas participantes Desde o início da promoção Seu cupom segue valendo Até o final da promoção A dona Silvia aqui comprou no Natal Né? E agora tá sendo sorteada Ou seja, desde o princípio da promoção Seu cupom segue valendo E dia 20 de março É a última sorteira Que você pode levar pra casa Do caminhão de prêmios Ô, dona Silvia Vai levar pra casa Essa TV de 32 polegadas E me conta uma coisa Ontem, quando eu liguei pra senhora A senhora não acreditou A senhora gritou Chamou a filha Precisou sentar Tomar uma vinha A filha tá por aí também? Não Não veio, né? É Mas agora Agora que a senhora tá vendo a TV aqui Agora a senhora acredita? Agora eu acredito Acredito mesmo Nunca ganhei nada, né? E agora eu fiquei muito feliz E já leva uma TV de 32 polegadas Pode colocar na sala Pode colocar Ô, Gabriel Entrega aqui pra gente Fazendo favor Entrega essa TV De 32 polegadas Pra nossa querida Silvia Em nome do Grupo RCN Parabéns, tá bom? Muito obrigado Recado pra quem não acredita Olha, não Perde a esperança, viu? Pode ser o próximo Que maravilha Essa é a simpatia Dona Silvia E agora A gente vai entregar O Dinheiro A Bufunfa O Dindim A Paia do Caramingó A gente começa aqui Com a Stephanie Aparecida De Assisilva Cadê a Stephanie? Oi, Stephanie Você que é Stephanie? Isso Oi, Stephanie Você comprou onde? E qual foi o sentimento De você quando recebeu Nosso contato? Eu comprei na Hyper Festa E eu fiquei muito feliz, né? Ganhar um prêmio assim Que a gente concorre E não fica esperando, né? Ou seja, foi duas festas Então, a primeira festa Que você foi lá Comprar alguma coisa Pra fazer a festa Na Hyper Festa E agora a segunda festa Sim, exatamente Ah, que legal Então é o seguinte Vamos entregar pra você Agora O seu Din Din Vamos entregar o seu Din Din Ah, vocês que são da Hyper Festa Então chega chegando Chega chegando Pessoal da Hyper Festa Já toca aqui Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Isso A câmera tá ali A câmera tá aqui Vamos só chegar mais um pouquinho pra cá Conta pra gente a emoção De entregar agora 500 reais Não é em vale compra Não é dinheiro vivo Em moeda Pra cliente de vocês Bom, a gente fica muito satisfeito Muito contente Porque além da gente poder atender O cliente com uma excelência E satisfazer ele No momento da comemoração Da festa dele Ele ainda teve a oportunidade De levar uma sorte grande dessa Quem imaginou Que ele poderia ganhar 500 reais Então assim Vale a pena Eu acredito que Uma promoção dessa Seria bacana Quando a gente tiver Participar Que maravilha O endereço Telefone da Hyper Festa Avenida Rosário Congo Número 11 1127 Que maravilha Ele tá com a camiseta Tô andando aqui da Hyper Festa Onde tem festa Tem Hyper Festa Que maravilha Obrigado por acreditar Nas nossas promoções Agora vamos fazer o seguinte Aqui Segura aqui Fazendo o favor O meu microfone Vou dar o de Silvio Santos Aqui Então vou aqui 50 100 200 300 300 400 Acabou? Não? Falta mais? 450 Mais um pouquinho Mais um pouquinho 500 reais Parabéns Tá bom? Obrigado por acreditar Nas nossas promoções Tá bom? Obrigado Esse é o nosso caminho Pode passar aqui na frente Da câmera da Dina Não tem problema não Pode chegar A gente perdoa Tá bom? Mais um Mais o penúltimo Penúltima entrega de hoje É aqui Pra Fernanda Donato Cadê a Fernanda? Fernanda Donato Maia Roriz É Roriz? É isso Tudo bem Fernanda? Tudo bem Fernanda Você comprou onde? Comprei na Viralata Na Viralata A Viralata Que é o Shopping do seu pet? Exatamente Viralata é o Shopping do seu pet Fica na Avenida Capitão Linto Mancini 3920 O nosso telefone é 3929 3111 Esse é o WhatsApp também Agora é o seguinte Tem gente que compra qualquer ração Pro cachorro, pro gato Pro papagaio Lá o pessoal entende realmente O que vai ser necessário Pra cada tipo de animal É isso? Realmente As rações lá são de primeira qualidade São as rações de Que a gente diz de Prêmio, super prêmio E sempre explicamos Para os proprietários dos pets O melhor pra eles A gente sempre quer o melhor Para o pet Dos clientes nossos Maravilha E o grandão aqui Seu nome é? Theo É o Theo Fala alto e fala grosso Com a máscara do Spider-Man Você estuda no Funlec? Isso mesmo Que legal Theo O cachorrinho, o gatinho O que vocês compraram lá na Viralata? Então Eu não fui junto com a minha mãe Foi ela que foi Foi com o cachorro Foi com os cachorros lá de casa Como é que são os nomes dos cachorros? Nossa, são muitos É o Pingo, a Didi O Boiadeiro O Vaqueiro E o Tchê O Tchê? É, o John John morreu Confundiu o nome dos cachorros aí, chefe É, foi isso Acontece É muito cachorro, né? Agora você vai receber Em nome do Grupo RCN E comprando na Viralata O shopping do seu pet 500 reais em dinheiro vivo Vai fazer o que? Nossa, vou Acho que vou comprar mais ração, inclusive Pelo tanto de cachorro Vai precisar Vai gastar pelo menos mais isso aí por mês, né? Então faz o seguinte Segura o microfone pra mim Vamos contar que nota em cima de nota Nota em cima de nota 100 200 Vamos ver se até o final Isso aqui sobra alguma coisa pra mim 300 400 400 reais E não se fala mais disso Ou tá faltando alguma coisa? Falta mais 100 Falta mais 100, né? É, pensei que ia faturar esse 100, mas não vai ter jeito, hein? Gente, obrigado por acreditar nas nossas promoções Obrigado por acreditar no Grupo RCN E colocar sua marca junto com o Grupo RCN Tá bom? Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, obrigado, obrigado! Isso! Uma simpatia, né? Agora a gente finaliza A última entrega A última entrega do caminhão de prêmios A última entrega Meu querido Gabriel Segura esse aqui Isso! Quem vai receber é o seu Vanderlei Vanderlei de Almeida dos Santos, é isso? Tudo bem, seu Vanderlei? Tudo bem O seu Vanderlei, o senhor comprou aonde? Na Mercenola Na Mercenola? O que o senhor comprou pro carro lá? Comprei uma abraçadeira Pra prender a mucinética do carro Pagou quanto? Acho que 15 reais, acho Pagou barato, né? Barato É precinho bom da Mercenola, né? Precinho bom E aí o senhor vai ganhar agora 500 reais Ou seja, dá pra pagar a mucinética Dá pra pagar a abraçadeira Dá pra pagar uma série de coisas Quase fazer a suspensão inteira do carro, né? Com certeza Qual que é o sentimento do senhor em receber esse prêmio aqui em nome do Grupo RCN? Ah, eu fico muito satisfeito, né? Porque numa hora boa, né? Nessa época E dá pra pagar bastante coisinha Dinheiro não faz mal pra ninguém, né? Não faz não Então vamos contar o seu dinheiro aqui Segura o microfone pra mim Vamos ver se vai sobrar um din-din pra minha mão, hein? Vamos lá 50 100 200 300 400 500 reais Na mão do senhor Parabéns Obrigado por acreditar nas nossas promoções, tá bom? Obrigado Obrigado, seis Muito bem Meu querido Antônio Luiz Eu fico por aqui Agradeço a você que nos acompanhou No Pulseira de Prato Lembrando que o próximo sorteio é dia 20 de março Onde aí sim Uma só pessoa vai levar o caminhão inteiro pra casa Até a próxima!